Nós estamos chegando a um novo patamar realmente na relação entre o Brasil e a Índia. Uma relação que estava, acho que, subaproveitada e são países que estão se descobrindo. Nós formamos um plano de ação para concretizar o potencial enorme dessa relação. Assinamos um número recorde de acordos, 15 acordos com a Índia. Vamos agora ter todo o processo de implementação desse acordo, de vários entendimentos, gerar outros acordos. Temos um plano ambicioso de praticamente decuplicar o comércio entre os países, aumentar investimentos, aumentar cooperação em tecnologia. Tudo isso por duas razões. Primeiro, pela importância recíproca dos dois países, algo que nós sabíamos, mas, quando a gente chega aqui, a gente vê muito claramente a importância que a Índia atribui ao Brasil e a importância que o Brasil pode ter para a Índia. Isso é uma coisa. E a segunda coisa, a convergência de visões entre o presidente Bolsonaro e o primeiro-ministro Modi e, portanto, entre os dois governos. Temos visão de que, em ambos os países, nós estamos em um processo de reconstrução, de transformação nacional a partir dos nossos valores, a partir da nossa identidade e de que é sobre essa base sólida que nós temos que edificar economias mais produtivas, inclusive em cooperação um com o outro. Então, tudo isso gera um momento de muito entusiasmo, um momento de um prestígio enorme que a Índia está atribuindo ao Brasil, que nós estamos atribuindo à Índia. Foi muito simbólico que o presidente Bolsonaro fosse o chefe de Estado convidado para a celebração do Dia da Independência da Índia, uma celebração magnífica, aliás, que nós assistimos hoje. Isso não é algo banal, não é algo que acontece todos os dias. É um sinal muito claro de que são duas grandes nações que estão dando as mãos para chegar a um patamar muito mais alto no mundo.